Muito querida por tantos papéis ilustres que já atuou na Rede Globo, Susana Vieira atualmente tem 79 anos de idade. Há pouco tempo, a atriz deu uma entrevista onde abriu o seu coração em relação ao câncer no sangue que ela possui. Na entrevista, ela acabou dando detalhes e chegou a contar que perguntou aos médicos quando ela iria morrer.